E agora, vamos manter os times ou vai... Não aguento mais esse time. Puta que pariu. Vamos ver se a troca agora era boa mesmo. Vigeli, broxa. Ué? Se fudeu. Nossa senhora. Aí tem isso no set. Entendeu? Eu ia pegar, mas eles tocaram na bola. Qual é a super questão? É, porque eu vi, eu vi. Viu o que? Entrou no time do Cartagan quando tinha dois com um lado. Entendi. Não escolhi o time não, cara. Fui eu que escolhi o time, pra não cair no time do League. Me divirte, anyway. Deixou com esses dois. Poxa! Como se, depois das últimas duas performances... Deixei, só deixei. Obrigado, você foi muito gentil agora. Não, a última, a penúltima... Eu ia ter roubado. Acho que ele tinha que ter tirado. Ficou paradinho. Eu precisava ir de frente, mano. Olha essa... Olha o tempo, gente. Tá bonita a lua hoje. Nossa, ia ser mais uma... Quase que eu errei. Ó, agora foi. Não, mas agora eu não faço. Cruzou, cruzou, cruzou. Dá um toquinho, dá um toquinho. Obrigado pelo toquinho que não existiu. Cadê o gol? Não tem gol. Mas é meu time ali, pô. Ah, não, não, não. Seu time bateu em mim antes, tudo de costas. Qual é, Jeff? Ah, pra que bater em mim, Jeff? Moleque inútil. Ah, eu tento dar escambalhota, mas ainda não vou acerto. Deixa, deixa. Ó. Tá conseguindo sair pirandinho já, ou não? Tá nessa parte certa, no mínimo. Ó. Toma esse save aí, otário. Nice save. Vai, mas... Não tem save certo não, amigo. Errou. Bem sim, viu? Entrave. Ô, Jefferson. Mole. Sobrou. Ó, golaço! Ele foi. Opa! Ah, f***. Deu certo. Tá bom. Era só sete mesmo. Só sete o meu pão no teu cu. Olha que legal. Podia ter jogado, velho. Transcende, transcende. Vou transcender. Transcendeu a bola, né? Não transcendeu a bola. Transcendeu a bola, vou supor mesmo. Ó o Wander marca no gol. Ah, sou sério. Eu ia dar bicicleta. Ué? Eu ia dar bicicleta. Meu carro tava virado e eu confundi o lado da bicicleta. Viu, seu sete com o meu canto? É com confiança. Na boca. Eu vi você aí, eu sabia que... Você fica parado. Na hora que eu estei, eu falei, puta, só sete deram o catacan. Eu queria dar bicicleta, mas o carro tava virado e isso bugou minha mente. Bugou minha mente. Tá aí não, colono. Ué, cara. Pô, seu sete tá do lado. É o team built. Na moral, o catacan virou um perdedor, hein, velho. Ah não, ele tava ganhando. Eu que tava no time, no perdedor. Na moral, só sete é um perdedor de merda, hein. Bolaço. Ah, mas ele não ganhou de sete. Não. Colou. Não, catacan. Não colou no que? Ele bateu em mim, clara. Ah tá, mal sei. Tira! Galera, a gente tá ganhando. Vai ficar atrás aí. Ih, vai dar ruim. Está ganhando de dois a um. Está ganhando de dois a um. Segura dessa. Na estralha. Ah, 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 ah. Lito chato pra caralho. Vai ser gol, vai ser gol, vai ser gol, vai ser gol. Vai ser gol, vai ser gol, vai ser gol. Vai ser gol, vai ser gol, vai ser gol. Olha que gol lindo. Eu atrapalhando o reache. Nossa, vi pra dar um gibre. Olha eu atrapalhando o reache. Nossa. Tirou da bola. Ô. Ué, tô que saiba nos olhos, queridos. Vamos segurar aí, vamos segurar aí. Dois minutos. Nossa, errei. Quem disse? É errado aí. Você errou. Isso, a bola é perigosa, a bola é perigosa. A bola é perigosa. Boa ali então. Deixa eu segurar o dog-dog aqui, gente. Errei. Acertou. A bola não tá aqui, querido. Ah, entendi. Eu sempre faço isso, dá pulo duplo, mano. Tô sem boost. Tô, foi mal. Tá achando que tá jogando o Bell 3? Quase, que tá quente. Agora eu. Bora. Eu tô sem boost, faz gol. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Nossa, eu não pego boost a minha hora. Vai pra área, cara. Galera, o tempo tá do nosso lado. Deixa eles... É, mas vamos bater a bola no ataque aqui, que eles vão ficar desesperadinho. Eles batem F. Fica batendo bola aí. Obei, Jeff. Deixa eu chegar. Vai pra cima. Nice. Puta merda. Tirei, tirei, tirei. O Jeff bateu pro gol. Nice. Nossa. Cara, eu saí de muito longe, né? Toma. Ah, errei. Eu também ia. Não, você tava de lado, eu tava de frente. Cruza aí, mano. Passou. Ai. Segurei o japonês. Segura aí. Boa, boa, boa. Ó, dá pra virar, hein, team. Pelo menos ele vai levar pro over time, hein. Ah, apertou o cu? Chama aí o teu japonês voador. É, a gente tá fazendo a parte dele. Jogando pra caralho. A gente que tá de merda, não. Tô atrás, né? Rob todo mundo aí. Não. Pô, linda, Jeff. Ele fez linda. Linda, Jeff. Porra, do Jeff. Pô, Jeff. Deixou pra brilhar o time dele, Jeff. O Jeff fez o clutch. É, não. Aos 22 segundos. Eu achei que ele tava lá atrás, na verdade, velho. É uma porra. Agora não. Ah, não. Chupa, piroca. Tá, vanta. A gente tomar dois gols em... Ué, cara. Deixa, pode deixar. É o jogo mais equilibrado da noite. Abraço. Tá lá. Boa. Pera. Certo. Porra. Nossa. Olha esse dog dog. Só pra não sair zerado, né? Toma gol de reação dos caras. Foi incrível. Toma gol de dog dog, gente. Ah. Mundo do poço. Consciência pra sair, bater de ladinho, fazer o gokei. Esse cara joga demais. Quando precisa, ele brilha. Depois... Ai, caralho. Depois que a Takan virou o jogo sozinho, né, velho. Dá pra uns modos diferentes. Eu pedi a revanche. Eu pedi a revanche. Loupe. Agora a gente vai... Ah. Pro... Tá, vamos suar as diferenças. O Snow Bay fica por último. Que que tem aí, essa porra? A gente vai começar com algo de leve. Não é uma modificação muito grotesca. É bem de boa. Bem tranquila. Nada demais. Mas deixa o jogo mais desinteressante. A bola tá menor. Ah. Caralho. Nossa. O que aconteceu, cara? Que fico... Isso é louro, velho. Ih, fica ficando... É isso que ele mudou, velho. Uh, ele mudou o gol aí. Ainda pediu isso aí, velho. Ainda pediu isso aí, velho. Tá com aquela paradinha do Franklin. Quando ele vai dirigir, ele aperta... R3 e L3. E o Colô, começa a fazer um gol. Ai, caralho. Mas isso vai ser meio chato, né? Esse foi um gol de pé da loucura. Chato é você. Chato é você. Cala a boca. Sete segundos que você já tá falando merda. Só quero saber por que você não sentou teu cu no gol, Colô. Que você nasceu no gol. É, clamo, clamo, meu Deus, velho. Ah, você tá no meu time? Bom, quando eu... Olha pra trás, vê se alguém tá no gol, quando você tá em último, velho. Ah, isso tá me brisando muito isso aqui, velho. Eu tô adorando. Eu tô adorando. Eu tô adorando. Não, é esse... Eu tô falando que é ruim. Ele facilita, pra ser mais sincero, mano. Parece que eu acabei de tirar um. Ah, é, depende. Tem mais tempo pra calcular o que vai acontecer com a bola, tá ligado? Depois, porque... Só entra o modo de câmera lenta quando alguém toca na bola. Aí você tem mais tempo de calcular o que vai acontecer com ela. Ai, quase que eu acerto esse gol. Se eu tivesse boost, eu acertava que eu sou foda. Mas a câmera lenta é só pra queimbar. Tipo agora. Ah, entendi. Ah, entendi. Aí subiu, né, mano? É, o cara que ia trabalhar o tempo do game. Tipo, na verdade... Cadê, nossa? Teve tempo pra calcular tudo. Ó, Jeff, eu continuo o espaço e o tempo. Eu só queria falar que eu já tô psicolando e pulou o vendedor, velho. Não é possível. Fica, conta. Fica. Agora vou, agora vou... Ele tá fico, mandeve. Não, mas ele... Tomou esse porrinho do Rafa porque quase que tem pra ele. Ah, que pra mim, né, cara? Não, você tá louco, velho. É, ele tá meio ótimo, mas... Não, não. Você tá falando bosta e você não tá entendendo o que você tá falando bosta. Fals, porque... O Rafa falou é quando nasce dois voados. Mas serente, velho. É outra situação, não é a vez. É outra situação, exatamente, é. Ah, porque ele tinha dois voados, os dois foram. Sai, Jefferson, o cara. Nossa, é difícil calcular essa buceta, viu? Eu achei muito mais easy Pra acertar o pulo É, isso é Pra treinar é você esperar Estou dançando pra ele Eu achei muito mais easy E aí ele fuando, passando a bola Ó, de novo Chapela em geral Aqui nesse modo cabe a música lá Entendi 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 Você emocionou, gente O Rafa adora quando você faz barulhinho Os meus são bons Obrigado Caralho Nossa, pegou de bate e pronto agora o Lipton, ó Nesse modo dá pra observar melhor as belezas do Rocket League Os detalhes É isso, que é verdade O cara passando reto Tira Tira O que que você sempre deixa? O Rafa adora agora teve uma visão O Viu? O Viu? Eu não me mexi, ó Fiquei bem quietinho Não vou atrapalhar o coleguinha Aí, tem que tirar o Catacanha desse jogo Vem embora Não percebi Uma situação de gravação sem Catacanha Você é mó desculpado Tá, agora eu vou ou não vou Eu não entendo mais, gente Ah, vai Deixa a queda Ai, cara Ih, fudeu Catacanha é menos bravo Fica bonito, né? Fica tipo slow motion Qual que é o nome desse modo? Sei lá Time Warp Time Warp Time Warp Ele programa lá da Discovery Slow motion, por isso O que que é o nome desse modo? Boa Boa Fudeu Mas ele Ele devia fazer câmera lenta em alguns momentos só Ele faz demais Mas ele faz só em alguns momentos Só que a gente toca na bola Não, ele faz de tempo em tempo Faz demais Não, não é de tempo em tempo Não, mas é Mas é Muita frequência Podia ser um pouquinho menor Quando ela toca no chão Eu também acho que é bastante É legal, mas ele Ah, agora eu fico Entendi Aí você fica Nem câmera lenta, né, velho? Fui Fui Boa Ah, esse foi bonito Eu peguei em câmera lenta Olha ali Olha o mundo de vocês Nossa, agora pula cruzou Foi horrível Não Não Nossa Deu Tá Qu Cecilia Não Cnola A galera vai achar que tá caindo FPS De novo Tço Con dakika Tô Você tá longe da bola e você não tá vendo isso, e ela é muito estranha. Olha aqui. Nossa. Eu toquei. É não, Jeff roubou. Não, foi gol, foi gol. Não sei se alguém ia salvar, né? Quem era que tava na bola ali? Ah, tem se batalhar minha, não. Não, eu cheguei. Eu tava chegando de costa. Começa por aí. Tomar no cu, velho. Que modo horrível. Vai voando epic. Legal porque se você acerta a bola e o cara não, tipo, você vê ele passando reto com a graveta. É legal, é legal. Não consegui não pegar essa assistência ainda. Cala, cala. O set pousando devagarzinho do meu lado. Linda, Lipton. Linda. Nice. Eu tava no meio da girada, velho. Pato bonito. Ooooooh. Ai, caralho. Tô todo mundo errando, cara. Tô todo mundo errando a bola. Ai, isso foi muito bonito. Colasso. Ai, eu não tinha gosto de deu sal lá. Ai, super. Ah, meu Deus. E uma coisa, enquanto tá em câmera lenta, a movimentação da direção fica normal, mesmo que a velocidade não. Então, a movimentação do teu carro fica muito mais rápida. Tecnicamente Normal não, você tá viajando Fica assim Consegue virar as rodas De velocidade normal, entendeu? Nossa Até eu tava chegando aqui Fica muito fácil Essa bola depois de ficar atacando Ela veio muito rápida, mulher O Renan tava reclamando que era lenta Ah Ó o Batman, né? Olha o golaço do Van Der Que lamper Com toda essa micro-velocidade Gol de bicicleta Nossa, acabou Ele fez, ele fez, velho Oh, shit Olha lá Meu Nossa Ele fez o golaço do Van Der Homara que agora você pare de fazer bicicleta Não, cada vez mais Olha o Transcendental batendo em mim pra pegar o First Touch É, o First Flood é meu sempre É sujinha, filha Esperava o que de cola no gamer? Só fui tirar do meio Só fui tirar do meio, que deu medo Aí, ó, cruzamental É, vou Ou não Bicicleta Boa Eu gostei desse modo, gente Eu não Um modinho diferente Um modinho tranquilo Agora a gente vai fazer uma coisa diferente Tá, MVP do Van Der Não deixava, Catacan Tchau